Estou aqui hoje com o André Tubarão Estou aqui com o Pastor Davi aqui, ó Aviso logo que esse é um trabalho profissional Nós não estamos aqui de viadagem, nem de meinho, nem nada disso Quem ficar falando que nós somos do Batman e Robin, Passaranduba e Montanha, qualquer coisa assim Nós vamos mexer de porrada mesmo depois, tá? Como é o nome dessa praia aqui? Itaúna Ah, tudo aqui é Itaúna, desde lá embaixo até lá no final? Ah, já fui lá também A Itaúna vai até lá Aí depois da igreja é vila Aí depois jaconé Você trabalha com energia solar que eu botou no teu estúdio? Tô fundando uma empresa de energia solar agora Aproveita e vai na propaganda aí Aí, tô fundando uma empresa de energia solar, remova a energia solar Pro ano que vem Vamos começar com a identidade pessoal da empresa Você viu lá o Loco, você gostou?